Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Felipe e como prometido no final de semana passado trago aqui o diferenças entre Rio e Curitiba 2. O vídeo 1 foi muito bem, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, é o vídeo com mais comentários do canal, então quer dizer, resolvi fazer aí a parte 2 dele com algumas coisas que eu deixei de fora da outra vez, né? E aproveitando para responder também alguns comentários que no diferenças entre Rio e Curitiba 1, teve algumas polêmicas assim, teve gente reclamando bastante nos comentários, bastante não, mas assim, algumas reclamações, a maioria foi agradecimentos, né? Por eu estar falando essas diferenças, tem gente que quer vir para Curitiba para morar ou para visitar e isso acaba quebrando um pouco o galho desse pessoal, então... Mas assim, sempre tem os comentários contrários, né? Então, alguns eu achei pertinente aqui dar uma resposta, alguns não, porque sinceramente, comentários negativos, eu não estou nem aí, eu nem aprovo. Então, respondendo alguns que eu acho que vale a pena, assim, ter uma resposta. Por exemplo, no diferenças 1, eu falei Curitiba cidade pequena, mas eu não disse pequena em sentido de estar querendo desfazer da cidade, eu estar querendo... Como eu posso dizer? Estar querendo desfazer realmente, falar mal, não. É pequeno no sentido de território mesmo que eu falei, não é pequeno no sentido de não ter nada e ser um interior, não. É muito pelo contrário, a primeira vez que eu estive aqui em Curitiba, em 2014, eu vi aquela... Foi a primeira vez onde eu vi aquela loja de paleteca, aquele sorvete mexicano, foi a primeira vez aqui em Curitiba. Curitiba, aí depois eu voltei pro Rio de Janeiro, passaram alguns meses e aí eu vi que começou a abrir lá também. Então, quer dizer, Curitiba, nesse sentido, é bem pioneira. Algumas coisas chegam primeiro aqui do que no restante do Brasil. Então, quer dizer, não quis dizer no sentido pequeno de não ter nada. É pequeno no sentido de território, de você andar realmente, né? Por exemplo, ontem eu consegui andar da minha casa até o Museu do Olho. De boa, fui ali andando devagarzinho, tava sol, tava legal. Então, quer dizer, é... A área é pequena. E quando eu falo assim, área pequena, o pessoal fala, ah, não, mas é... É o maior estado, é o maior... Não, pô, tô falando aqui da região central. Centro de Curitiba, aqui realmente no centrão, a gente tem aqui o Palácio Avenida e aos arredores, ali os bairros perto, o Alto, o Bigorrilho, o Batel, os bairros Água Verde, aqui pelas redondezas mesmo, entendeu? Não tô falando de... Ah, não, Colombo é longe. É longe, pô, mas eu não vou pra lá, entendeu? Quando eu falo é aqui no centro e bairros ao redor. É isso que eu me refiro. Por isso que eu falei de pequeno. Porque é onde eu ando mais. Ah, mas tem mais coisa. Tem, mas eu não vou pra esses lados, então quer dizer, eu não posso opinar. Eu opino aqui nas minhas redondezas, né? E esse foi um ponto. Outro ponto foi sobre pessoas fechadas curitibanas, né? Também receber alguns comentários, ah, mas eu sou curitibano, sou extrovertido. Isso eu acho que faltou eu explicar um pouco melhor, porque assim, é... eu lido bastante, assim, com jovens aqui e vejo que os jovens, eles são mais abertos. Essa coisa do curitibano ser fechado, eu acho que tá ficando pra trás. Até porque tem muito imigrante aqui, tem gente do Rio, gente de Minas, muito paulista, praticamente, sei lá, eu diria que quase 50% curitibano e 50% é paulista. Se tivesse que fazer um levantamento, assim, é muito paulista. Então, acho que até por isso tem gente de fora, tem muito africano aqui também, muito africano trabalhando e... quer dizer, essa mistura, né? Essa mensigenação tá, acho que, obrigando um pouco essas novas gerações curitibanas a serem mais abertos, assim. É mais o povo antigo, realmente, que é mais naquela fechadão, na sua, mas como eu falei no outro vídeo, não são mal educados, só são realmente reservados, né? Então, é isso. Essas considerações aí do vídeo anterior. Caso eu façam diferenças do Rio Curitiba 3, eu respondo os comentários desse aqui, né? Desse atual aqui que eu tô fazendo diferenças 2. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que eu vi, que eu não falei no outro vídeo, foi com relação à limpeza, né? É, limpeza, realmente, é um ponto forte, assim, da cidade. Apesar do que não é sempre, por exemplo, tem uma rua aqui, que é Vicente Machado, o nome dela. Ela tem muitos bares, é... e o costume lá dos bares é o pessoal ficar realmente na calçada, na rua. O pessoal não entra no bar. É, o bar tem uma espécie, assim, de uma janela, o pessoal vai lá, pega cerveja, fica ali na rua mesmo, bebendo. É... então, quer dizer, acaba que fica muito sujo. E, geralmente, sexta à noite ou sábado à noite. Então, se tu passa lá sábado de manhã ou domingo de manhã, tá imunda a rua, né? E teve também, agora, uma greve geral aqui, que a cidade ficou bem suja. É... os gigaris também entraram em greve, uma greve geral que teve. E, quer dizer, acabou que a cidade ficou bem suja. E... então, quer dizer, parte... parte da sujeira e da limpeza é da população, realmente, os curitibanos, eles são mais limpos, realmente, do que o resto do Brasil, com relação a jogar lixo no chão, essas coisas. Mas, também, tem um sistema de limpeza muito legal, né? É... os garis aqui da cidade. Então, deixar também um... uma consideração pra eles que o trabalho é bem feito. Toda hora eles passam, não deixam nada pra trás, pegam o lixo. Toda hora tem alguém varrendo também, um gari, um carrinho. Então, quer dizer, é... esse conjunto de fatores que faz, realmente, a cidade ser muito mais limpa, né? Bem limpa, realmente, do que o Rio de Janeiro, ou qualquer outra cidade do Brasil. O pessoal que vem pra cá, sempre... isso é uma coisa de destaque, né? Que... é... chama atenção logo de cara. Outra coisa é... com relação a roupas. Isso aí... tem nem como comparar, né? Pra mim, é... quando eu comecei a morar aqui em Curitiba, foi um dos fatores que mais eu senti diferença, assim, que mais eu reclamava. Porque... é... por exemplo, no Rio é chinelo, é bermuda, é camisa regata quase o ano inteiro. Mas, assim, no mês de junho, julho, que é época ali de festa junina, festa julina, é... que fica um pouquinho frio. Tu bota ali um casaquinho um pouquinho mais... mais leve. Casaquinho leve ali de noite, de dia, né? Tem tanta necessidade, mas é mais à noite. Tu bota um casaco leve pra ir na rua. Agora... é... aqui em Curitiba, não. É tênis quase todos os dias, até porque... Eu, geralmente, eu já ouvi outras pessoas reclamando disso aqui também. É muito frio no pé, muito frio na mão, as extremidades do corpo, né? A orelha é muito fria. Então, quer dizer... é... tênis quase sempre... é... num dia quente. Fez um dia de sol. É tênis, é uma bermuda e uma blusa. Uma camisa. Isso é num dia quente, assim. Camisa regata, talvez, se for seu estilo, se tiver muito quente, realmente, no auge do verão, dá pra usar. Mas, no cotidiano, é... é roupa pesada. Agora, a gente já tá aqui em maio, já tá chegando... já tá... estamos no meio do outono, mais ou menos. Já tá chegando o inverno e já tá ficando bem frio. Já tem feito, assim... é... nove, oito graus. Tá fazendo menos de dez graus à noite. Então, quer dizer, já tá exigindo ali um... casaco um pouco mais pesado, uma touca, uma luva. Às vezes, se tiver muito frio, tu ficar parado à noite na rua, tu vai sentir a mão congelando. Então, quer dizer... já tá tendo que botar uma roupinha mais pesada. E isso é o que eu senti mais diferença, né? De não poder botar um chinelo, uma bermuda e, por exemplo, na padaria. Aqui não tem como tu fazer isso, senão tu vai congelar teu pé. Então, tu realmente tem que se arrumar um pouco melhor e botar muita roupa pra sair. Volta pra casa, tira muita roupa. Então, isso da roupa é o que mais eu me senti incomodado, assim, no início, né? É... então, outro ponto aqui. Eu falei no primeiro vídeo de transporte, mas deixei algumas coisas de fora, né? Depois, ouvindo, eu vi que podia ter falado mais. E algumas coisas que eu não falei foi, por exemplo, do transporte. Eu falei que aqui funciona bem, que é bem legal o sistema de transporte deles. Só que enche também um pouquinho. Nos horários de pico, ele enche. Assim, não enche como no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, enche. Metrô, enche ônibus, enche qualquer coisa. Fica engarrafado, é terrível. É... tu vai espremido lata de sardinha. Aqui, eu vejo que você não fica tão espremido assim, lata de sardinha nos ônibus. Mas eles ficam cheios, sim. Ficam bem cheios, vermelhão ali, o biarticulado. Fica bem lotado. Mas assim, se tu esperar também o próximo, tá ali na estação tubo. Tá legal, abrigado ali, esperar o seguinte. Ele vem. No horário de pico, tem um atrás do outro. Teve um dia que eu vi, tinham três biarticulados parados, um atrás do outro. Pra galera desembarcar, embarcar ali no tubo. Então, quer dizer. No horário de pico, tem bastante ônibus. Tu só tem que ter essa pacienciazinha. De repente, tá cheio. Tu espera um pouquinho, pega o seguinte. E vai mais tranquilo. Mas, enche sim. Costuma ficar um pouquinho cheio. Uber. Eu também não falei sobre Uber no vídeo anterior. Até porque eu não andava muito. Eu comecei a andar de Uber há pouco tempo. E em Curitiba é uma maravilha, cara. Assim, considerando essa área, igual eu falei. Centro e arredores. Claro que se você pegar um do centro aqui. Pra ir, sei lá, pro aeroporto. Ou pra ir pro jardim zoológico. Que é bem afastado. Você vai pagar um pouco mais. Mas assim. Andando aqui pelo centro e bairros ao redor. Tu vai pagar aí no máximo 10, 15 reais. E isso é um valor realmente bem tranquilo. Bem baixo. Por exemplo. Se eu pego daqui de casa pra ir no parque Barigui. Por exemplo, um Uber. Dá 8 reais, 10 reais. Claro, depende da demanda. Mas assim. Em geral é esse valor. É bem perto. É... As coisas aqui, né? E... É bem tranquilo. Então... Quer dizer. O Uber aqui tem quebrado o nosso galho bastante. É realmente... Tem essa briga aí de taxista de Uber. Aqui também tem um pouco, né? No Rio já teve. Mas parece que eles regulamentaram lá. Botaram algumas... Algumas regras. Parece que até no Santos Dumont já tem uma cabine do Uber. Eu não sei porque eu... Não... Não fui mais pro Santos Dumont. Então... Eu não sei como é que tá lá hoje em dia. Mas... Pessoal, amigo meu que viajou já falaram isso. Que tem uma cabine lá, parece. Então quer dizer. Aqui ainda não tá. Aqui ainda de vez em quando tem algumas tretas ainda. Tem confusão desse negócio de Uber e taxista. Mas... Os taxistas realmente tem que tomar alguma... Alguma... Providência de baixar o preço. Fazer alguma promoção. Porque o Uber... Pelo menos aqui tá tomando conta... Legal. Então assim... É... Essa é uma coisa que eu não falei do outro dos transportes. Uma... Outra coisa que é o tempo. Né? Clima. Clima em si. Eu até falei do clima. Ela falei que é muito frio. Mas assim... É a instabilidade, né? Por exemplo, no Rio. Um dia amanhecer o sol. Esquece. Provavelmente vai fazer sol o dia inteiro. No máximo vai cair uma pancada de chuva à tarde. Mas vai continuar quente. Então quer dizer. Assim é mais. E... O outro lado também. Quando amanhece nublado. Quando amanhece chovendo. Geralmente fica o dia inteiro. É... Isso é uma regularidade que tem. Aqui não. Aqui é muito irregular. Às vezes hoje mesmo. Quando eu tô gravando esse vídeo. Eu acordei. Ontem fez sol. Muito sol. Ficou na casa dos 25 graus. Fez um sol bem quente. É... No dia anterior também. Mas hoje por exemplo. Eu acordei. Tava nublado. Tava frio. E... Aí agora por volta de 10, 11 horas da manhã. Abriu um sol. Deu uma esquentada. Agora já fechou de novo. Parece que vai chover. Então quer dizer. Tem as quatro estações durante o dia. Isso é uma diferença. Assim. Realmente muito grande. Quem é do Rio. Não... Não tem essa... Essa alternância de temperatura durante o dia. Quando amanhece quente é quente. Frio é frio. Chovendo é chovendo. Aqui não. Aqui pode acontecer de tudo durante o dia. Então quer dizer. Tem que sair preparado. Sempre com a mochila. Guarda chuva. Tudo... 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 Tudo pronto. Já. Para todas as... 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 Todas as temperaturas. Então. Essa é mais uma. E a última. Aqui para fechar. Estou vendo que o vídeo vai ficar por volta de 15 minutos. Para não matar ninguém de tédio também. A última. É o trânsito. O trânsito curitibano. Eu estive reparando isso. Que dificilmente tem uma buzina. Muito difícil. Só se o cara tiver. Realmente para bater no outro carro. Alguma coisa assim. Muito absurda. Que o cara buzina. Fora isso. Tu quase não escuta buzina na cidade. É... É bem respeitoso. Outro dia eu até estava também. É... De carona. O... O carro que eu estava. Deu uma fechada sem querer no outro carro. Aí o outro carro emparelhou. E... O... O motorista do meu carro pediu desculpa. Ah! Desculpa o outro cara. Não. Tudo bem. Está tranquilo. Quer dizer... Se é no Rio já. O cara do outro carro ia fechar. E querer brigar. Ia xingar. É... Aqui. Eles são bem mais tranquilos. Assim no trânsito. É bem suave mesmo. E... Aquele lance de atravessar a rua também. Algumas ruas daqui não tem... É... Farol. Para tu atravessar. Mas tem a faixa de pedestres. Então quando você chega ali na faixa de pedestres. O cara já freia automaticamente. Você atravessa. E o cara segue. Dá um legal. O cara responde. Então quer dizer... O trânsito aqui é bem amigável. O pessoal... Apesar de ter alguns acidentes assim. Mas... É... É exceção. No geral. É bem tranquilo. O trânsito né. E... Para fechar assim. O último tópico. São os tipos de carro né. Porque assim. Eu morava no Rio. É... Eu frequentava. Zona Sul. Que é... Copacabana. Ipanema. É... Frequentava outros bairros também. Mas assim. Não conseguia ver tanto carro legal. Quanto eu vejo aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. A gente vê todos os tipos de carro. Ver Ferrari. Ver Porsche. É... Eu já cheguei a ver uma Lamborghini. Também. É... Deixa eu ver o que mais. Mercedes e BMW. É tipo comum. Tu vê... Direto. Tu sai na rua. Vem uma Mercedes. Vem uma BMW. Mini Cooper também. Já é comum. E assim. Eu acho engraçado. Que mesmo no Rio. Às vezes... Às vezes né. Nós achamos que... Vamos ver mais carros legais assim. Mas não. Aqui tem... Muito mais carro. O poder aquisitivo. Parece ser muito mais alto. Porque... Quase sempre. O Porsche. É... Ferrari também. Que Ferrari. Eu até já vi no Rio. Mas assim. Era uma coisa muito rara. Quando você via. Você ficava... Porra. Tirava até foto aqui. Assim. Não que seja normal. Um monte de Ferrari. Um monte de Porsche na rua. Mas assim. É bem tranquilo. Tu sai durante a semana. Se tu ficar o dia inteiro na rua. Trabalhando. Fazendo alguma coisa. Tu vai ver um Porsche. Uma Ferrari. Um carro bacana. Então quer dizer. Os carros legais aqui. É bem... Bem... Bem legal. E... Uma dica né. Que eu dou. É praça da Espanha. Sábado de tarde. Geralmente. O pessoal jovem se reúne lá. E tem... Pessoal com carro antigo. Carro novo. Também fica lá. Geralmente os carros antigos. Estacionam. Em volta da praça. Pra ficar como... Como se fosse uma exposição. Ali. Um carro pra ficar exposto. E... E quem tem o carro mais legal. Geralmente fica dando volta. A moto também. Então é uma dica que eu dou. É. Pra quem estiver aqui pela cidade. E quiser ver esses carros. Realmente. É. E nesse lugar. Que geralmente você vai ver. Então é isso gente. Vou encerrar aqui. O vídeo ficou um pouco longo. Aí. Quase 20 minutos. Mas. É. Que eu. Vistei algumas diferenças aqui. Bem legais. E é aquilo. Gostou? Deixa o like. Agradecer mais uma vez. Aos inscritos do canal. Tá crescendo pra caramba. Isso tá deixando feliz. Muito comentário também. E. É. Deixa aqui. Se concorda. Com as diferenças. Se não concorda. É aquilo. Sempre fazendo os comentários aí. Com respeito. Porque. É. Eu nem aprovo quando o comentário é ruim. Então. Comentário pra acrescentar. E já pensando no diferenças entre Rio e Curitiba 3. Se tiver alguma sugestão. Alguma diferença. Alguma coisa que queira que eu fale no próximo. Deixa aqui nos comentários. Valeu galera. Então é isso aí. Obrigadão. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.